Oi pessoal, tudo bem com vocês? E nesse vídeo eu quero trazer uma ideia aqui pra vocês de canal Dark, de notícias de famosos. Só que nesse vídeo eu vou ensinar você a juntar a inteligência artificial para que seu texto, seu conteúdo seja único e você possa monetizar o seu canal. Fique até o final que esse vídeo aqui tá imperdível, garanto pra você que você não vai se arrepender. Já peço que inscreva-se no nosso canal, curte esse vídeo e compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você conhece. Então pessoal, a gente vai fazer da seguinte forma. Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que vir no Google e pesquisar pelo termo notícias dos famosos. Depois que você digitou, você vem aqui nessa aba notícias. E aqui, o segredo pra você bombar aí no seu canal, pra que seus vídeos viralizem rápido, é você encontrar notícias recentes. Como essa notícia aqui, olha, ela tem dois dias. Essa notícia aqui não é muito interessante, porque já faz dois dias que ela foi publicada. Agora, notícias aqui de horas são as melhores. Por exemplo, essa notícia aqui do Martinho da Vila, faz duas horas que ela foi publicada. Então, é uma notícia interessante. Isso daqui faz 11 horas. Notícias há quatro dias, já passou essas notícias. Tem que ser notícias de horas. Há oito horas, certas são as melhores notícias. Quando você tem notícias bem recentes, certas essas notícias, geralmente você vai pegar o hype aí da notícia e seu vídeo, seu conteúdo aí vai bombar no YouTube e vai viralizar com facilidade. Outra coisa, esse tipo de canal, ele tanto serve, serve pra criar vídeos normais, né? Canal Dark com vídeos normais, ou pra criar shorts. Mesmo porque agora os shorts são monetizados, então vale muito a pena investir nos shorts também. Ok? Então, vamos pegar essa notícia aqui do Martinho da Vila. Eu vou clicar aqui pra vocês. E, olha, a notícia é a seguinte. Aos oitenta e nove, oitenta e quatro anos, Martinho da Vila recebe a mulher e famosos ao lançar biografia. O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa matéria toda aqui, falando de Martinho da Vila, e a gente vai usar, nesse caso aqui, o chat GBT, certo? Pra reescrever essa notícia. O que é que a gente vai fazer? Eu vou pegar essa parte aqui, olha, só como exemplo, ok? Só essa parte aqui. Vou copiar, só que você vai usar todo o conteúdo, certo, pessoal? Todo o conteúdo aqui da notícia, olha. Você vai ver até onde vai aqui e você vai copiar todo o conteúdo. Eu vou pegar só uma parte pequena aqui, só pra usar como exemplo pra você. A gente vem no chat GBT. Se você não tem uma conta, você cria uma conta aí no chat GBT. Agora, a inteligência artificial veio pra ficar. E a gente tem que se adaptar, né? Essa nova inteligência artificial. E que a gente vai precisar se adequar a isso, vai precisar utilizar. Porque isso veio pra ficar. De uma forma ou de outra, a gente vai ter que introduzir isso no nosso trabalho. Principalmente pra quem trabalha na internet. E eu vou escrever aqui, olha. Reescrever. Pra ir maiores por aqui, eu vou. Reescrever. Reescrever. Matéria. Para canal do YouTube. A gente coloca dois pontos aqui. E coloca aqui uma parte da matéria, certo? Como eu falei pra você, você vai fazer com toda a matéria. Eu tô mostrando aqui só uma parte pra ouvir, não ficar muito longo. Só pra você ter uma ideia. E a gente vem aqui, olha. Pra ele reescrever. Aí o chat GBT vai fazer exatamente isso. Ele vai reescrever criando um conteúdo único, certo? Dessa matéria. Vai criar um conteúdo aí totalmente novo. Usar com outras palavras. Com palavras diferentes. Com o mesmo sentido. Tem o mesmo sentido, só que com palavras diferentes. Isso vai fazer com que seu conteúdo seja um conteúdo único. Ok, pessoal? Depois de fazer isso, olha. O que a gente vai fazer? A gente vai copiar aqui o que o chat GBT reescreveu. E vou passar pra vocês aqui um site bem legal. Que é um telepronte. Telepronte. Barra online.com Isso aqui é muito útil pra você que não quer usar uma voz sintética ou uma voz robótica. Onde você quer usar sua própria voz pra criar o seu conteúdo. Pra ficar mais original ainda. Que é o que eu recomendo pra você. Se você usar uma voz robótica, você também vai ter sucesso. Também vai dar certo. Mas usando a sua própria voz, você não vai correr nenhum risco. Aí você vem aqui dentro, olha. Nesse espaço aqui, você cola o conteúdo. Aí você vem aqui, olha. Pronto. Clica aqui em pronto. E aqui, olha pessoal. Você vai botar a velocidade que você quer. Tem a velocidade de 12 aqui. Você pode diminuir. Ou você pode aumentar. Depende do time aí da sua fala. Se você é uma pessoa que fala rápido. Ou uma pessoa que fala lento. Depende de você. Você vai testando, entendeu? Você vai colocando as velocidades aqui. E você vai testando. E vai vendo qual a velocidade que você mais vai se adaptar. Na hora de você ler esse conteúdo. Outra coisa legal desse site. É que você pode ativar aqui o microfone. Certo? Você ativa aqui o microfone. E você pode gravar o conteúdo diretamente do seu microfone. Vai gerar um arquivo aqui, certo? Em MP3. E você pode já usar esse arquivo na edição do seu vídeo. Certo? É outra coisa legal que esse site aqui faz para você. Ok? Eu não vou ativar porque eu já estou usando o microfone aqui para gravar esse vídeo. Pode dar algum problema. Outra informação interessante, olha. Ele mostra quantos segundos nessa velocidade aqui em 12. O seu vídeo, ele vai durar. No caso aqui, esse vídeo vai ter 30 segundos. Quando eu aumento a velocidade aqui, eu aumento os segundos. Está vendo aqui, olha. Nesse caso, ele diminui os segundos, né? Quando eu aumento aqui a velocidade. Você vai falar mais rápido, então vai diminuir os segundos. Se você diminui aqui a velocidade, olha. Vai aumentar os segundos. Porque você vai falar mais lento. Certo, pessoal? E para começar a ver, é só vir aqui, olha. Clicou aqui. Olha. Está na velocidade 9. 9, né? Aí você vai lendo, vai lendo. Se você ativar aqui o microfone, como eu falei para você, já vai gravar. O legal disso aqui, pessoal, é que você vai poder utilizar a sua voz e vai falar o conteúdo aqui de uma maneira bem profissional. Você sabe, você que assiste o jornal, né? Sabe que o pessoal utiliza dessa função aqui para ler o conteúdo lá na hora de dar uma informação lá no jornal. Na hora de falar de uma matéria, de um conteúdo lá no jornal. Então, isso aqui é muito útil para quem quer utilizar a sua própria voz. Eu deixo essa dica aqui bem legal para você. Mas se você quer usar uma voz robótica, uma voz sintética, Tem outra opção aqui. É o Clipchamp, que é o que eu utilizo para fazer meus vídeos quando eu quero usar a voz robótica. Esse site aqui que eu acho muito bom. Porque além de gravar a voz, além de ter a opção da voz sintética, ele ainda é um editor. Certo? E você ainda vai editar o seu vídeo. Para criar, você vem aqui, olha. Criar um novo vídeo. E aqui a gente vai usar uma voz, certo? Uma voz sintética. Vem aqui em gravar e criar. Essa última opção aqui, olha. Conversor de texto. E aqui é que a gente vai criar. Tem a voz da Francisca. Tem outras vozes aqui, olha. Voz do Fábio. Da Donato. Tem muitas vozes legais aqui. Tanto voz feminina como voz masculina. Vamos deixar aqui a voz... Deixa eu ver. A voz aqui do Fábio. Certo? E aqui a gente vai colar o nosso texto. Aqui nesse espaço é para colar o texto. Para que ele transforme, né? Todo o texto aqui em um... Em um vídeo, né? Vai transformar esse texto aqui em um áudio MP3. Clicando aqui, ele vai ler o conteúdo para você. Só para você ver se não tem algum erro. Se tiver algum erro, você corrige aqui e depois você coloca para ler novamente para depois você salvar. Aqui a gente já vai salvar direto. Que eu quero mostrar só como exemplo para você. Aqui ele está convertendo. Pronto. Aqui ele já converteu. Aí você clica e arrasta aqui para a área de trabalho aqui do Clipchamp. Aqui que você vai fazer o trabalho de edição. Caso você queira já editar o vídeo aqui direto no Clipchamp. É só você pegar aqui a matéria. Coloca aqui Martinho da Vila. Você pega... Escreve aqui Martinho da Vila. Que é o... É a pessoa do qual a matéria está falando. Clica no botão direito aqui e vai dar uma pesquisada no Google. Você vê imagens. Para que você possa pegar a imagem com mais qualidade, você vem aqui em mais. Mais não. Aqui. Ferramentas. Tamanho. Você coloca grande. Certo? As imagens vão ter bastante qualidade aqui. É só você colocar grande. Aqui, pessoal, você vai salvar as imagens. É bem simples aqui essa parte. Você vai salvar as imagens. Pegar as imagens aqui do Martinho. As imagens que você mais... Mostrar. Como essa aqui, por exemplo. Você pega a imagem aqui. Salva. E é só colocar aqui no Clipshamp. Certo? Você vai colocando as imagens aqui. De acordo com o tamanho do áudio. Você vai colocando várias imagens aqui. Certo? E depois, pessoal. É só vir aqui em exportar. Clicou aqui em exportar. Você escolhe se você quer em 720p. Ou se você quer em 1080p. Certo? Você escolhe aqui a resolução que você quer para o seu vídeo. E é bem simples. É um site simples aqui. Você pode cortar o vídeo. Ou dividir o vídeo. E ele é bem intuitivo. Muito fácil mesmo. De trabalhar com o Clipshamp. Certo, pessoal? É só pegar a foto aqui. Eu vou até salvar essa foto aqui. Olha lá. Salvar a imagem como. Deixa eu salvar aqui na área de trabalho. Só para mostrar para vocês. Salvar essa imagem aqui. Aí você vem aqui. Você pode até... Acho que tem a opção aqui de arrastar. Deixa eu ver. Olha. Você solta aqui a imagem. E daqui você solta aqui. Um espaço aqui dentro para a gente trabalhar com essa imagem. Olha. O renomado sambista Martinho da Vila. Com 84 anos. Está vendo? O conteúdo aqui. Como fica legal. Aí você vai colocando várias imagens dele aqui. Várias imagens. Várias imagens. Até alcançar aqui o tamanho do áudio. Depois de fazer isso. O que você vai fazer? Você vai simplesmente vir aqui. E exportar. Certo, pessoal? Só exportar aqui o conteúdo. Pronto. Está feito o seu vídeo. Certo, pessoal? Está feito aí o seu vídeo. Está dizendo que eu estou a lacuna. Porque falta preencher aqui com mais imagens. É só você preencher. Certo? É só você ir preenchendo aqui. Aí você exporta o vídeo. O vídeo está pronto para você publicar no seu canal. É muito simples você criar vídeo desse jeito. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Realmente, eu trouxe esse vídeo aí para que você possa criar seu canal Dark. Estou dando mais uma opção aqui para você. E que você tenha sucesso no YouTube. Que você ganhe muito dinheiro. Que um dia você venha se aposentar. Certo? Através do YouTube. Isso é o que eu desejo realmente para você. E que você tenha gostado do YouTube.